Gustavo Lima e Andressa Suíta malham juntos na Fazenda e o embaixador ainda deixa um recado especial aos fãs. É isso aí sertanejados, antes de tudo deixa o like no vídeo que a sua curtida ajuda demais no nosso trabalho. E se inscreva no canal se não for inscrito ainda pra ver todas as novidades quentinhas. E olha só, após o sucesso do Boteco em BH e muito trabalho, o casal mais querido do Brasil voltou pra Goiânia e curtiu um descanso ali até um cineminha junto com os filhos. Mas nessa segunda-feira a correria já começou novamente, com treino na academia. Gente, confesso que eu tô tentando entrar nesse clima aí também, mas tem várias semanas que eu só fico na promessa. Alguém mais aí também tá desse jeito? O embaixador ainda deixou um recadinho especial para os fãs, confira aí. Olha, passando aqui pra avisar que amanhã ao meio-dia começam as vendas do Boteco Goiânia, que vai rolar dia 2 de setembro. Depois não vem com a conversinha, ah, não consegui comprar. Ó, tem que adquirir logo na saída porque vai esgotar rapidão. Espero vocês amanhã, Boteco Goiânia, dia 2 de setembro, com o embaixador e muitos convidados pra gente mais uma vez fazer história. Espero vocês. Lógico, passando aqui pra agradecer a galera de BH, a galera de Minas Gerais, que deu um show à parte nesse final de semana. Boteco BH, foi incrível. Mais de 70 mil pessoas junto com a gente. Foi uma experiência incrível poder amanhecer junto com vocês. foi demais e 2024 tem mais, tá bom? Um beijo pra toda a galera de Minas Gerais, galera de Belo Horizonte. Valeu pelo Boteco incrível que nós passamos juntos, tá? Um beijo. A gente se encontra.